Bom dia, que bom ter você aqui comigo para rezarmos juntos o Terço de Santa Rita. Vamos iniciá-lo. Pelo sinal da Santa Cruz, vivrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha gloriosa Santa Rita dos impossíveis, Como não vos foi impossível tornar novo o santo hábito que usaste durante 35 anos, e como não vos foi impossível a cura repentina de uma ferida, também não vos seja impossível o que humildemente vos peço. E é nesse momento que você pede a sua graça, a sua intenção, deixar alguns segundos para você fazê-la. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, que era em tentação, mas vivrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Minha gloriosa Santa Rita dos impossíveis, como não vos foi impossível salvardes o vosso marido das penas do inferno, como não vos foi impossível entrardes no convento depois de viúva, sem o consentimento das freiras, e amanhecestes milagrosamente no meio delas. Assim, ó gloriosa Santa Rita, não me seja impossível alcançar o que humildemente vos peço. Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém Segunda dezena Minha gloriosa Santa Rita dos Impossíveis Como não vos foi impossível salvardes o vosso marido das penas do inferno Como não vos foi impossível entrardes no convento depois de viúva Sem o consentimento das freiras, e amanhecestes milagrosamente no meio delas Assim, ó gloriosa Santa Rita, não me seja impossível alcançar o que humildemente vos peço Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém Terceira dezena Minha gloriosa Santa Rita dos Impossíveis Como não vos foi impossível salvardes o vosso marido das penas do inferno Como não vos foi impossível entrardes no convento depois de viúva Sem o consentimento das freiras, e amanhecestes milagrosamente no meio delas Assim, ó gloriosa Santa Rita, não me seja impossível alcançar o que humildemente vos peço Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém Quarta dezena Minha gloriosa Santa Rita dos Impossíveis, como não vos foi impossível salvardes o vosso marido das penas do inferno, como não vos foi impossível entrardes no convento depois de viúva, sem o consentimento das freiras, e amanhecestes milagrosamente no meio delas. Assim, ó gloriosa Santa Rita, não me seja impossível alcançar o que humildemente vos peço Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém Quinta dezena Minha gloriosa Santa Rita dos Impossíveis, como não vos foi impossível salvardes o vosso marido das penas do inferno, como não vos foi impossível entrardes no convento depois de viúva, sem o consentimento das freiras, e amanhecestes milagrosamente no meio delas. Assim, ó gloriosa Santa Rita, não me seja impossível alcançar o que humildemente vos peço Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém Ó gloriosa Santa Rita dos Impossíveis, vós que fostes prodigiosamente participante na dolorosa paixão de Jesus Obtende-me a graça de sofrer com resignação as penas desta vida, e protegei-me em todas as minhas necessidades. Amém Agradeço você que rezou comigo o terço de Santa Rita, convido para assistir os demais vídeos do canal Na virada do dia, temos o santo do dia Sete da manhã, leitura da Bíblia Nove e nove quinze Um terço em cada um desses horários E dezenove horas, comentários a respeito de um livro Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado pela intercessão de Santa Rita E de todos os santos E até um próximo vídeo